Comissão de Educação da Alerj debate retorno às aulas presenciais no Estado. Fiocruz vai receber 10 milhões de testes de Covid da Coreia do Sul. E plenário aprova criação de auxílio para setor cultural do Rio de Janeiro. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O número reduzido de funcionários de limpeza e porteiros nas escolas da rede estadual preocupa a Comissão de Educação da Alerj nesse momento de retomada das aulas presenciais. O presidente da comissão, deputado Flávio Serafini, apresentou em audiência pública realizada nesta terça-feira um relatório em que foram identificadas as principais dificuldades da rede para cumprir os protocolos sanitários e garantir que os estudantes possam retornar de forma segura. Durante as visitas feitas às escolas, os parlamentares identificaram, por exemplo, que uma em cada quatro tem salas sem janelas, consideradas inadequadas para receber os alunos nesse período de pandemia. Além disso, apesar de 40% das unidades de ensino terem duas entradas, apenas 12% estão com esses dois acessos abertos por falta de porteiros. A limpeza também é uma preocupação da Comissão de Educação. O deputado Flávio Serafini reforçou que mais de 60% das escolas continuam com a mesma quantidade de profissionais de limpeza que contavam antes da pandemia e que a crise sanitária impõe uma nova dinâmica de higienização. A pandemia exige uma limpeza mais cuidadosa e mais repetida. Por exemplo, dois terços das nossas escolas tem turno da manhã, da tarde e da noite. Significa que os alunos entram e saem a cada turno. E a cada entrada e saída de aluno tem que ter uma limpeza da sala, higienização das superfícies. Para isso precisa de mais trabalhadores da limpeza. O relatório da Comissão da Alerje foi entregue à Secretaria Estadual de Educação há cerca de 20 dias. O texto inclui não só as falhas identificadas na rede, mas também traz propostas para corrigir esses problemas. Além de propor a contratação de porteiros e funcionários de limpeza, os deputados sugerem uma intervenção emergencial para melhorar a ventilação das salas de aula e uma maior atenção da pasta para a implementação de um programa de inclusão digital que traga os alunos de volta para as escolas e evite a evasão. Os representantes da Seduc falaram sobre as mudanças que estão fazendo nas plataformas de ensino remoto para resgatar o vínculo da rede com os estudantes. Temos também trabalhado o suporte de aprendizagem paralela. Ele está em fase de subida. Nós terminamos ontem de subir para o aplicativo. Estamos validando hoje a CI para remeter à rede. E os alunos terão acesso ao material novo, trabalhado com base em metodologia ativa do storytelling. E ele é todo construído numa linguagem voltada para o jovem, para a gaysificação, para o uso de avatar. O Ministério Público e a Defensoria também participaram da audiência e destacaram a importância da Secretaria se debruçar sobre o relatório desenvolvido pela Comissão da Alerj para aperfeiçoar o trabalho que vem sendo feito, garantindo uma retomada segura das aulas presenciais. O defensor público Rodrigo Azambuja ressaltou a necessidade da fiscalização constante das unidades educacionais e da participação de toda a comunidade escolar para que o direito à educação seja assegurado sem prejuízo da saúde dos alunos e de toda a comunidade acadêmica. A gente acredita que só com uma participação popular constante e esse trabalho de vigilância coletiva, não de um vigilantismo, mas de um senso de coesão social, de participação de todos, para que os protocolos sejam observados e o retorno continue seguro. Então a gente mantém esse canal aberto. Se precisarem, procurem a ouvidoria da Defensoria Pública, que a gente vai atuar e tentar corrigir essas falhas apontadas pelas pessoas. Depois de ouvir a manifestação dos participantes da audiência, o subsecretário Leonardo Moraes afirmou que a falta de ventilação nas salas de aula é um problema estrutural e que as janelas lacradas são uma medida de segurança. Segundo ele, é preciso reavaliar a possibilidade de abrir essas janelas, pelo menos durante a pandemia. O subsecretário também falou sobre a possibilidade de contratar mais porteiros e funcionários de limpeza para atuarem na rede. Os contratos que o subsecretário encontrou assim que chegou foram mantidos. Então, quando a gente fala do quantitativo de porteiros, quantitativo da limpeza, uma forma de mitigar isso. No momento, a gente está aumentando o quantitativo do contratual, que é uma limitação de até 25%. O que a gente está fazendo agora é que a gente já está trabalhando em uma nova modelagem, onde a gente consiga alcançar a plenitude, o ideal, nesse momento novo. Discursos de ódio, tratados internacionais e a criação de núcleos de atendimento às vítimas de intolerância religiosa foram os principais temas debatidos durante a audiência virtual da CPI, que apura casos de intolerância religiosa no Estado. O encontro contou com a presença de representantes do legislativo, executivo, judiciário e líderes religiosos. O pastor Kleber Lucas, que hoje tem 3 milhões de seguidores nas redes sociais, disse que foi vítima de preconceito e que até hoje sofre boicote de alguns evangélicos, após ter participado da reconstrução de um terreiro de candomblé na Baixada Fluminense, que foi incendiado. Quando eu fui chamado para entregar essa doação de quase 12 mil reais pela Igreja Cristã de Ipanema, eu fui por causa da justiça, mas eu fui também por causa da memória e da minha gratidão. Porque sempre que eu tive fome, que a minha família tinha fome na favela, e a comida chegava, você não perguntava se ela estava vindo da Igreja Assembleia de Deus ou do centro de candomblé. Você queria comer. Então, essa era a minha realidade. Foi dentro desse ambiente que eu sou criado e nunca me afastei muito. A minha experiência religiosa, que acontece dentro do ambiente evangélico, não anulou a minha vivência e a minha memória dentro dos terreiros de candomblé. O juiz federal Ilan Presser abordou diversos casos de vítimas de intolerância religiosa julgados pelo Supremo e lembrou que o Brasil assinou vários tratados internacionais sobre o tema. O Estado, e essas alergies também, por isso eu parabenizo novamente a comissão, ele tem que exercer o papel de pacificar a sociedade, senão nós chegaremos a uma guerra de religiões, que é um problema que existe no Oriente Médio, questões, brigas internas dentro de uma mesma religião, os sunitas, os xiitas, países brigando justamente por questões religiosas, e aí o Brasil, que sempre foi um exemplo, um instrumento de pacificação, vai trazer, vai importar um problema mundial que vários países enfrentam. O secretário estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos falou sobre a atuação da pasta, o serviço prestado à população por meio de um núcleo de atendimento contra a intolerância religiosa. Nós tínhamos um núcleo implementado nas pessoas desaparecidas, e assim como encontramos na outra parte, encontramos também na intolerância religiosa alguns núcleos inoperantes. É o caso de queimados, que estamos reativando agora, estamos, na verdade, pronto para inaugurar o de Duque de Caxias, conseguimos avançar bastante, estamos readequando de Nova Iguaçu, e hoje funciona efetivamente o de Japeri. A deputada Marta Rocha, presidente da CPI, disse que vai marcar mais uma audiência para ouvir outras pessoas que têm sido vítimas de preconceito. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente tem um terceiro round desse nosso movimento, que é trazer as instituições que serão alcançadas pelas nossas determinações para que dê aí efetividade às nossas decisões. O setor cultural pode receber um auxílio emergencial do Estado. O projeto do governo foi aprovado pelos deputados. A proposta aprovada na sessão plenária desta terça-feira disponibiliza crédito adicional especial no valor de R$ 1.385.000,00 para o setor cultural, que tem sofrido com os efeitos econômicos e sociais da crise sanitária que estamos vivendo. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. Também foi discutido o projeto do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, que determina que os órgãos do governo só ofereçam vinhos de produção nacional nas festividades do Estado. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. Outro projeto analisado pelos deputados autoriza o pagamento de adicional noturno para os policiais civis do Estado do Rio. A proposta do deputado Márcio Gualberto recebeu cinco emendas e retornou às comissões. Ele é muito importante, o adicional noturno, porque é um direito isso. Só que é um direito que não vem sendo cumprido. Então, esse projeto de lei quer corrigir isso, essa injustiça. Os servidores já perderam demais. Eles precisam, nesse momento, também de um carinho. E esse carinho pode ser dado de forma monetária também. Então, hoje, foi a polícia civil, mas é um projeto que contempla toda a área do serviço público, dos servidores públicos estaduais. Os deputados votaram ainda o projeto que autoriza a convocação dos aprovados para o curso de soldado da Polícia Militar do concurso de 2014. A proposta foi aprovada e segue para análise do governador. A gente tem tentado dar salvaguarda jurídica àqueles que dedicaram a sua vida, abriram mão das suas famílias, de outros sonhos para poder ingressarem na carreira pública e, no caso especial aqui, os policiais militares. O concurso CFSD 2014 é um projeto autorizativo que autoriza o governador do Estado a chamar esses candidatos que ainda aguardam o chamamento. E, sem dúvida nenhuma, um grande passo que vai permitir não só a população fluminense ter mais policiais na rua, mas também o Estado do Rio de Janeiro dar um exemplo dizendo que aqui a segurança jurídica é preservada através desse projeto de lei e do governo do Estado com o efetivo chamamento desses novos policiais. Já o projeto do deputado Atila Nunes quer autorizar o Poder Executivo a conceder anistia de multas de trânsito aos motoristas que foram autuados através de fiscalização eletrônica na rodovia RJ-122 sentido Guapimirim entre os dias 3 e 19 de fevereiro. O autor da proposta argumenta que as multas aplicadas pelo Departamento de Estrada e Rodagem devem ser anuladas porque não havia aviso ou qualquer sinalização de radar no local. A proposta foi aprovada e segue para a sanção do governador. Na sessão ordinária foi discutido o projeto que institui o programa Alerje Itinerante no Estado com o objetivo de promover incursões de representantes da Assembleia aos municípios fluminenses. A proposta é do presidente da Casa deputado André Siciliano. De acordo com o autor a ideia é descentralizar a atuação do Poder Legislativo incluindo todos os cidadãos do Estado nos debates relevantes. O projeto recebeu 14 emendas e retornou às comissões. Também foi debatido o projeto do deputado Valdeck Carneiro que obriga a divulgação de informações referentes à prisão de mulheres grávidas em delegacias, batalhões e unidades prisionais. O Código Penal determina que a prisão preventiva de gestantes e mães responsáveis por crianças seja substituída por prisão domiciliar desde que a mulher não tenha cometido crime de violência ameaça grave ou crime contra o filho ou dependente. A proposta foi aprovada e segue para análise do governador. O problema é que boa parte das mulheres sobretudo aquelas de origem popular que constituem a maioria das que estão no sistema prisional não tem assessoramento jurídico adequado não tem informações sequer sobre direitos ou possibilidades de direitos que elas podem usufruir Recentemente no Rio de Janeiro aconteceu um fato que me chamou a atenção porque uma ex-primeira-dama do Estado muito bem assessorada porque tinha meios para isso pôde gozar desse benefício não foi nenhuma imoralidade ela tirou proveito do que a lei previa mas foi instruída orientada para tanto e é isso que a gente quer garantir para o conjunto de mulheres nas mesmas circunstâncias Os deputados analisaram ainda a proposta que inclui no calendário de datas comemorativas do Estado o aniversário do Palácio Tiradentes a ser comemorado todos os dias 6 de maio A proposta foi aprovada e segue para a sanção do governador Por último foi votado o projeto do deputado Eurico Júnior que autoriza o Poder Executivo a garantir isonomia de vencimentos aos cargos de auditor do Tribunal de Contas e do governo O texto substitutivo foi aprovado e retorna em segunda discussão Isso era um pleito antigo era um pleito que eles vinham brigando há muito tempo e foi feito um grande acordo entre de conversação de negociação de discussão com o presidente André Siciliano com a comissão de justiça Com isso esse projeto volta na próxima quarta-feira dia 8 de setembro para votação em segunda discussão para que todos os profissionais que hoje já vieram em grande número possam estar aqui acompanhando a votação e eu tenho certeza que a casa sabendo da importância do controlador para o nosso estado e sabendo de que é um projeto muito justo eles vão estar todos presentes e vão receber o apoio de todos os deputados O cônsul da Coreia do Sul anunciou em reunião com o presidente da Alerje deputado André Siciliano a doação de 10 milhões de testes de covid para a Fiocruz O encontro que aconteceu nesta terça-feira teve como objetivo sugerir que a Alerje criasse no estado do Rio o dia da Coreia a ser comemorado no dia 15 de agosto data em que a Coreia do Sul conseguiu se libertar do Japão Mas durante a reunião os representantes do país asiático reforçaram a vontade de firmar uma parceria bilateral com o Brasil e com o estado do Rio de Janeiro em diversas áreas principalmente na saúde isso inclui a doação de testes da covid e o trabalho conjunto para combater a pandemia Participaram da reunião os deputados Luiz Paulo Enfermeira Rejane Valdeque Carneiro Marcos Vinícius Rosenberg Reis Célia Jordão e Adriana Baltazar Os parlamentares também sugeriram uma parceria entre a Coreia e o Rio de Janeiro na área da educação estreitando o relacionamento com as universidades públicas e os centros de pesquisa Nós vislumbramos várias possibilidades porque a Coreia é uma potência em tecnologia Coreia que sai de uma guerra de independência nos anos 50 e depois vira uma potência econômica com um PIB igual ao brasileiro PIB da Coreia é da ordem de 1.7 trilhões de dólares e o nosso no 2020 foi 1.43 de dólares Tem uma parceria com a Fiocruz e a gente espera poder estender essas parcerias com as universidades estaduais as universidades federais e com os institutos federais O convite para a visita foi feito pelo deputado Marcos Vinícius Nesta quarta-feira os representantes comerciais do Consulado da Coreia do Sul farão uma nova reunião para discutir a possibilidade de instalação de uma fábrica de LED no estado Acho que a importância com os exemplos que a Coreia tem na educação na questão de tecnologia é muito importante para o estado do Rio de Janeiro E todo mundo que quer investir trazer investimento para o nosso estado criar emprego nós temos que receber e a Assembleia Legislativa dá esse exemplo e está sempre de portas abertas E para conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos o Palácio Tiradentes antiga sede do Legislativo Fluminense foi iluminado de verde Os transplantes que podem salvar vidas tiveram redução de 20% durante a pandemia A iniciativa da Alerje e da Secretaria Estadual de Saúde faz parte da campanha Setembro Verde O Jornal da Alerje fica por aqui Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais TV Alerje o canal do povo Uma boa noite para você e até amanhã O Jornal da Alerje O Jornal da Alerje O Jornal da Alerje O Jornal da Alerje